Forró que mexe, Jotinha Divulgações, ou moral? Mais uma pra tocar no seu coração Vindo pro trabalho tudo engarrafado Quando de repente para do meu lado Uma BMW foi aí que eu te vi Cê no lado ano, você é toda loira Jaleco no banco, você é doutora Nunca que você olharia pra mim Mas você olhou A sociedade não aprova Mas o amor não tem condição Já que você é doutora Então vem cuidar do meu coração Não tô querendo só paixão Tô querendo amor Amor, amorzão Não tô querendo só prazer Tô querendo ficar com você Não tô querendo só paixão Tô querendo amor Amorzão Não tô querendo só prazer Tô querendo ficar com você A sociedade não aprova Mas o amor não tem condição Já que você é doutora Já que você é doutora Tô querendo só prazer Tô querendo ficar com você Não tô querendo só paixão Tô querendo amor Amor, amorzão Não tô querendo só prazer Tô querendo ficar com você Forró que mexe Eu tentei te esquecer Mas cada vez eu quero mais Oh, 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 oh Perdi os meus desejos Só você que satisfaz Jotinha Divulgações O Moral Todo mundo na cidade Eu sei que comenta Oh, oh, oh E me apaixonei por uma garota de esquema Mas o que vou fazer se no coração ninguém manda? Queria estar com ela Mas sei que está em outra cama Pode estar com outro Mas eu sei que é a mim que chama Vive a vida desse jeito Mas respeita a sua escolha O nome dela é Carol Me apaixonei por ela Cada segundo que se passa Mas eu penso nela O nome dela é Carol Malandra, rapariga Malandra, rapariga Eu sei da sua fama Mas te quero na minha vida O nome dela é Carol Me apaixonei por ela Cada segundo que se passa Mas eu penso nela O nome dela é Carol Malandra, rapariga Eu sei da sua fama Mas te quero na minha vida E essa é mais um apaixonado Do forró que mexe Diretamente Ao seu coração Vem se apaixonar Mas o que vou fazer Se no coração Ninguém manda? Queria estar com ela Mas sei que está em outra cama Pode estar com outro Mas eu sei que é a mim que chama Vive a vida desse jeito Mas respeita a sua escolha O nome dela é Carol Me apaixonei por ela Cada segundo que se passa Mas eu penso nela O nome dela é Carol Malandra, rapariga Eu sei da sua fama Mas te quero na minha vida Forró que mexe Forró que mexe Por moral Pensando eu que era fácil esquecer Por isso hoje eu prefiro beber Que amar tá difícil Ô mulher bandida Que amor 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 Não é tão fácil de esquecer Igual você falou Amor Eu até tentei apagar Tudo que rolou Pensava que iria Temporal Temporal Virar a página Eu já não aguento mais chorar Não tenho mais lágrimas Eu vejo seus fotos com ele Saindo com ele pra se divertir Sabendo que eu estou largado Estou abandonado Sem ninguém aqui Parece que faz Só pra mim Seu coração sabe bater E o meu só sabe apanhar Parece que você tem Uma pedra de gênero no peito Como é que você faz Amor com outro sujeito Não dá pra entender O que quer acabar Com a minha vida Mas que mulher bandida Deixa de ser bandida Bora chamegar Bora chamegar Porroca e mexe Ao vivo Amor Não é tão fácil de esquecer Igual você falou Amor Eu até tentei apagar Tudo que rolou Pensava que iria Temporal Virar a página E eu já não aguento mais chorar Não tenho mais lágrimas Eu vejo seus fotos com ele Saindo com ele Pra se divertir Sabendo que eu estou largado Estou abandonado Sem ninguém aqui Parece que faz Só pra me empirraçar Seu coração sabe bater E o meu só sabe apanhar Parece que você tem Uma pedra de gênero no peito Como é que você faz Amor com outro sujeito Não dá pra entender Não dá pra entender O que quer acabar Com a minha vida Mas que mulher bandida Deixa de ser bandida Não dá pra entender Que você tem mais lágrimas Não dá pra entender Que você tem mais lágrimas E você tem mais lágrimas E essa é pra galera apaixonada, forró que mexe, de Brasília, para o Brasil, se bora Forró que mexe Meu amor, mais uma vez estou aqui, pedindo pra você voltar pra mim Tudo que rolou, só me fez compreender, eu já não posso mais viver sem você Lida, deixa eu te amar, deixa eu te dizer que eu amo você Linda, deixa eu te abraçar, e aí vai perceber, só quero você Vem se apaixonar Meu amor, mais uma vez estou aqui, pedindo pra você voltar pra mim Tudo que rolou, só me fez compreender, eu já não posso mais viver sem você Linda, deixa eu te amar, deixa eu te dizer que eu amo você Linda, deixa eu te abraçar, e aí vai perceber, só quero você Linda, deixa eu te amar, deixa eu te dizer que eu amo você Linda, deixa eu te abraçar, e aí vai perceber, só quero você Só quero você Forró que mexe Meu amor, hoje parei pra refletir Tudo que a gente viveu, nunca pensamos em desistir Discussão, faz parte de qualquer casal Mas sempre é fundamental, a gente se redimir Todo esse tempo estamos juntos, deu vontade de me declarar Você nunca mais topou no assunto, mas tá na hora de te perguntar Você casa comigo na igreja, divertindo toda linda, mulher maravilha Você casa comigo na igreja, divertindo, você aceita ser minha princesa Todo esse tempo estamos juntos, deu vontade de me declarar Pará, você nunca mais tocou no assunto, mas tá na hora de te perguntar. Você casa comigo na igreja, divertido, toda linda, mulher maravilha. Você casa comigo na igreja, divertido, ser aceita, ser minha princesa. Você casa comigo na igreja, divertido, toda linda, mulher maravilha. Você casa comigo na igreja, divertido, ser aceita, ser minha princesa. Ah, 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 ah. Forró que mexe E o clima tá bom, tá sensacional, eu cheguei no piseiro e a galera pagou pau. Já ligo meu som, eu boto pra atorar, e pode ter certeza que hoje o bicho vai pegar. O clima tá bom, tá sensacional, cheguei no piseiro e a galera pagou pau. Já ligo meu som, eu boto pra atorar, e pode ter certeza que hoje o bicho vai pegar. Terminei com a mulher, sabe o que ela me falou, vai por dizer que tudo acabou. Então lavei meu carro, regulei meu paredão, sabe onde eu tô, eu tô no pozão. Se tem vida melhor, eu nunca saberei. Nasci pra ser solteiro, casado, nunca serei. Se tem vida melhor, eu não vou descobrir. Nasci pra ser solteiro, porque eu amo isso aqui. E o tema tá bom, tá sensacional Cheguei no piseiro e a galera paga o pau Já ligou meu som e boto pra dourar Pode ter certeza que hoje o bicho vai pegar E o clima tá bom, tá sensacional Cheguei no piseiro e a galera paga o pau Já ligou meu som e boto pra dourar Pode ter certeza que hoje o bicho vai pegar Terminei com a mulher, sabe o que ela me falou Vai pro piseiro que tudo acabou Então lavei meu carro, regulei meu paredão Sabe aonde eu tô? Eu tô no corrozão Se tem vida melhor, eu nunca saberei Nasci pra ser solteiro Casado, nunca serei Se tem vida melhor, eu não vou descobrir Nasci pra ser solteiro Porque eu amo isso aqui Se tem vida melhor, eu nunca saberei Nasci pra ser solteiro Casado, nunca serei Se tem vida melhor, eu não vou descobrir Nasci pra ser solteiro Porque eu amo isso aqui Forró que mexe E essa vai para todas as aldeias do meu Brasil Forró que mexe Passinho do índio Índio quer mexer, índio quer dançar forró Índio pega, índio faz o chão, levanta pó Índio é mundo e dança, é um passinho só Índio pega, índio arroja o nó Índio quer mexer, índio quer dançar forró Índio pega, índio faz o chão, levanta pó Índio é mundo e dança, é um passinho só Índio pega, índio arroja o nó E todo mundo tá fazendo e o cássico aprovou O passinho do índio na aldeia estourou É fácil de fazer, índio vai te ensinar O passinho do índio todo mundo vai dançar Arrasta o pé, arrasta o pé O passinho do índio na aldeia do pajé Arrasta o pé, arrasta o pé O passinho do índio mostra aí como é que é Arrasta o pé, arrasta o pé O passinho do índio na aldeia do pajé Arrasta o pé, arrasta o pé O passinho do índio mostra aí como é que é E vem dançar, e vem dançar forró com nós No César de Paredão, joga pra cima Índio quer mexer, índio quer dançar forró Índio pega, índio faz o chão, levanta a pó Índio agudidão e sai no passinho só Índio pega, índio arrocha o nó Índio quer mexer, índio quer dançar forró Índio pega, índio faz o chão, levanta a pó Índio agudidão e sai no passinho só Índio pega, índio arrocha o nó E todo mundo tá fazendo e o cacique aprovou O passinho do índio na aldeia estourou É fácil de fazer, índio vai te ensinar O passinho do índio todo mundo vai dançar Arrasta o pé, arrasta o pé O passinho do índio na aldeia do pajé Arrasta o pé, arrasta o pé O passinho do índio mostra aí como é que é Arrasta o pé, arrasta o pé O passinho do índio na aldeia do pajé Arrasta o pé, arrasta o pé O passinho do índio mostra aí como é que é Forró que mexe E quando toca o meu forró O povo dança desmantelado em friseiro O povo derrama suor A noite passa ligeiro Quando vai ver já tá dando seis da manhã E o povo arrochando nó E quando toca o meu forró O povo dança desmantelado em friseiro O povo derrama suor A noite passa ligeiro Quando vai ver já tá dando seis da manhã E o povo arrochando nó O povo dança desmantelado em friseiro O povo dança desmantelado em friseiro Quando o meu CD toca O povo dança Desmantelado em friseiro O povo dança desmantelado em friseiro O povo dança desmantelado em friseiro E quando toca o meu forró, o povo dança, desmantelo, olha o piseiro, o povo derrama suor A noite passa ligeiro, quando vai ver, já tá dando seis da manhã e o povo arrochando nó E quando toca o meu forró, o povo dança, desmantelo, olha o piseiro, o povo derrama suor A noite passa ligeiro, quando vai ver, já tá dando seis da manhã e o povo arrochando nó Ao som desse pó, você vai se divertir Veja dançar a noite inteira e deixa o resto fluir Ao som desse pó, você vai chamegar Pega a novinha na cintura e chama ela pra dançar Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança quando o meu CD toca Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança quando o meu CD toca Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança quando o meu CD toca Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança quando o meu CD toca Eu já lavei meu carro, preparei o paredão Liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando ouve o pancadão que eu tô chegando aí E quando solta o som, aumenta a vida Todo mundo doido pra dançar porró Pega uma gatinha, vou pro meio do povão Eu já tô levando ela no vogol e ela dança Eu também balança, ela rebola e eu Tô só olhando, ela swing e eu Tô se lingando Ela encanta e já foi me cantando E ela dança e eu também balança Ela rebola e eu Tô só olhando, ela swing e eu Tô se lingando Ela encanta e já foi me cantando E nas teclas do forró que mexe Joga pra cima, Portugal De Brasília para o mundo Eu já lavei meu carro, preparei o paredão Liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando ouve o pancadão que eu tô chegando aí E quando solta o som, aumenta a multidão Todo mundo doido pra dançar porró Pega uma gatinha, vou pro meio do povão E eu já tô levando ela no vogol e ela dança Eu também balança, ela rebola e eu Tô só olhando, ela swing e eu Tô se lingando Ela encanta e já foi me cantando E ela dança e eu também balança Ela rebola e eu Tô só olhando, ela swing e eu Tô se lingando Ela encanta e já foi me cantando E ela dança e eu também balança Ela rebola e eu Tô só olhando, ela swing e eu Tô se lingando Ela encanta e já foi me cantando Falando e eu Tô se lingando Até parece um conto de fadas O nosso amor É tudo tão inexplicável Eu quero ser o seu protetor Pra ser sincero, eu acho que a gente dá certo demais Depois que eu encontrei você E a soledadão ficou pra trás Sei que às vezes eu não te dou atenção Mas antes de você é o que pisou no coração E já que tá ficando sério E já que tá rolando amor Tenho algo pra dizer Então me escuta por favor Tenho medo Tenho medo De sofrer Tenho medo de chorar Tenho medo Tenho medo Mas com você Vem que posso me entregar E pra cantar essa moda apaixonada comigo Chega pra cá, meu parceiro Claudinho do Baile Deixa comigo a moçada do Porroca e Mestre O novo sucesso do Brasil Alex Fontenelle e Djalpone Barbosa Porra do Porra do Porco comigo assim, ó Parece um conto de fadas O nosso amor É tudo tão inexplicável Eu quero ser o seu protetor Pra ser sincero, eu acho que a gente tá certo demais Depois que encontrei você A solidão ficou pra trás Mas sei que às vezes eu não te dou atenção Mas antes de você alguém pisou no meu coração Já que tá ficando sério Já que tá rolando amor Tenho algo pra dizer Então me escuta por favor Tenho medo Tenho medo Medo de sofrer Tenho medo de chorar Tenho medo Tenho medo Medo de sofrer Tenho medo A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais Demais Pegou pesado Pegou pesado Pegou pesado Pegou pesado Pegou pesado Pegou pesado E aí Esse é o segundo série dos nomes Gravado ao vivo pra toda essa massa O homem é pra ser macho, anda até descalço Dá um tapisco onde a unha, isso ficou pra cá O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo, fala só na gíria Quando veste um perno novo, anda todo enlocado Imagina o moto zero, esse cara é um avestado Esse cara diz que é massa, mas ele é um cara besta Pega o cabreiro Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo, te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura, você é a cura Vem meu bem matar esta saudade Estou na loucura, você é a cura Vem meu bem matar esta saudade Ah, gostaria que você estivesse aqui Voz os nobres, gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simbora! Eu ainda penso em ti Ea, ea, eu não vou desistir Ea, ea, eu ainda sei te amar Você é me amar Me namora e amor Oi! Oi! Vamos namorar Oh, oh! Oi! Vamos namorar Oh, oh! Assim eu não fico de fora Namora Assim eu não fico de fora Me amar Oi! Vamos namorar Oh, oh! Oi! Vamos namorar Oh, oh! Você é minha alegria Minha inspiração Quero viver contigo No mundo Mais um! Bora, Carlos Jorge Produções Daqui a pouco tem Havaianos do Forró Não dá mais pra viver sem o seu amor, baby Sem o seu amor Sem o seu calor Oh, oh! Oh, oh! Capô de busca A qualidade faz a diferença É sucesso pra galera! Tenta solidão Que sufoca e machuca o meu coração Não consigo mais Essa dor me suporta Tão demais no meu peito Sei não vou resistir A falta que me faz Alô, meu patrão Antônio, hein? Alô, atuação Alerta Onde for, hein? Quando chego na casa Da minha namorada Ainda sou Sou Muito sonho Mas quando chega a hora E passo naquele portão Aí vem O final da primeira ligação Cadê tu? Cadê tu? Sou velhão Tá sem ouvir mulher Tenta logo a ligação Tô chegando Vou trair Tenho que dar Um beijo Sem que vou dormir Vou colocar Já cheguei É, acabou de busca, hein? Arroca! É o patrão José Mar com a gente Bora, toda que a samba Moral demais É, acabou de busca, hein? Que te vira Pra todo o Brasil Pode contratar Que nós estamos preparados, hein? Pode botar o Linho É, 24 horas Pra atender todo mundo, viu, macho? O outro gol Eu tô apaixonado por você Por você É amor de imagem Não tem jeito Não dá pra esconder O amor que eu sou Por você Vem amor Vem me amar Vem amor Vem me amar Quero seu amor Só pra mim Quero de fazer feliz Quero ter você Pra sempre Vou te amar até o fim Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer feliz Vem me amar Vem me amar Vem me amar Lá, galera vai pirar Chega, vem pra cá E a festa não tem bar É sucesso em todo o Brasil É sucesso em todo o Brasil Até descontrola A pele descontrola e a pegação acontecer E a festa não tem bar E a festa não tem bar E a festa não tem bar Só pra mim Só vai dar eu e você E a festa não tem bar Só vai dar eu e você Hoje comigo você é meu beijo, eu te falei que o tempo é ele Você que não percebe que o seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais, quero ver você só para mim O seu amor me faz viajar pro céu e o que a fé que me faz Só que o seu amor me faz viajar pro céu e o que a fé que me faz Você que não percebe que o seu amor é você, eu te falei que o seu amor é você Eu te quero como nunca e ninguém quero você, eu te falei que o seu amor é você